Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1886, de hoje, quarta-feira, 22 de fevereiro de 2012. Vamos ao manchete. Você vai conferir os vencedores de 2012 do creme Tamborim de Ouro. Leitores de Udia e internautas de Udia Online consagraram Azul e Branca de Rio Isabel, Vila Conquisto Bovo e Levanta Tamborim de Ouro. Estas e outras notícias de caça de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Alcuxico e com algumas notícias do site Proteja Pelo Vídeo Conquisto Bovo e Levanta Tamborim. Hoje tem cedo a promoção de assortes no seu jornal antigo. O Jornal André Amorim começa agora. Estas e outras notícias, você vai saber o ano mais, o Jornal André Amorim já está no ar pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de Udia Online, www.udia.com.br Repetindo, www.udia.com.br Todo mundo tem um dia da sorte. Hoje, pode ser o seu. Se ligue na promoção O Dia da Sorte do seu jornal O Dia. Você pode ganhar um mapê mobiliado e concorrer a mais de noventa prêmios. Tem carros, motos, TVs e muito mais. Compre seu jornal O Dia e participe da promoção O Dia da Sorte. Todo mundo tem um dia da sorte. Hoje, pode ser o seu. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra mais. Uma experiência inesquecível. E aí E aí Quem quer um rareburguê? 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 Mesa de mensagem, Unísio da Tijuca. Show de abertura, Unísio de Vistavel. Casão Alta 10, Rafael e Marcela, da Estação Primeira de Mangueira. Roda Baiana, da União da Ilha do Governo. Geração 2012, da Imperatriz Leopoldinense. Voz da Avenida, Gilcinho da Portela. Bloco, Cordão da Bola Preta. Na sessão Rio de Janeiro, na página 20, PM e mais cinco são baleados em testes de carnaval na zona oeste. Nas páginas 32 e 33, na sessão ataque, Flamengo e Vasco decidem hoje vaga na final da Tessalabara. Na página 45, na coluna de Regina Hildo, Laysa é a sexta eliminada com rejeição recorde no BMW 12, 88%. Agora, as notícias do site proteja-seus-files.org Ordens religiosas católicas venderam as lavanderias das Madalenas por 667 milhões de euros. Irlanda. Ordens religiosas católicas receberam mais de 667 milhões de euros vendendo as lavanderias das Madalenas. As organizações religiosas que administraram as lavanderias das Madalenas na Irlanda e que agora são famosas pelos atos físicos, emocionais e sexuais que ali realizaram as religiosas católicas, estão sendo processadas por um grupo chamado Justiça para as Madalenas. As lavanderias foram administradas pelas Irmãs de Caridade, as Irmãs do Bom Pastor, as Irmãs da Nossa Senhora da Caridade e as Irmãs da Misericórdia, segundo o site examiner.ie. E é que não é para menos o que milhares de mulheres sofreram lá, mas para agravar a situação, essas ordens religiosas tornaram-se milionárias com as vendas dos terrenos onde estava sua macabra instalação. Entre 1999 e 2009, 18 ordens religiosas católicas ganharam mais de 667 milhões de euros com essas vendas e quando entregaram as contas ao governo, pediam que as cifras econômicas não fossem reveladas, mas além da comissão encarregada de examinar os ativos das congregações religiosas. Especialmente venderam os terrenos onde se encontram os túmulos de suas vítimas. Por exemplo, quando as Irmãs de Nossa Senhora da Caridade venderam um terreno, um milhão e meio de libras nos anos 90, os trabalhadores da construção encontraram um túmulo com os restos de mais de 133 miliares. O Grupo de Justiça para as Madalenas, JPM, exige agora que, como parte das compensações das vítimas, se inclua o dinheiro obtido na venda dos terrenos e edifícios onde foram torturados e mortos milhares de mulheres. Jim Smith, porta-voz da JPM, disse que esperar que todos os arquivos sejam abertos e dispostos publicamente para investigar casos de tortura, aqueles em que o Estado foi conivente ou falhou em atuar a favor das vítimas. Tudo segue vindo à luz. As autoridades religiosas e civis na Irlanda pensavam que tudo havia acabado, mas ainda não. Ainda não. Série televisiva destapa as orgias vaticãs do Papa Alexandre VI. Hollywood. Todas as histórias de sexo, incesto, abuso infantil, intrigas, assassinatos, etc. O que aconteceu no Vaticano, durante o pontificado de Alexandre VI, que foi o Papa de Valência, Rodrigo Borria, será exibido nas televisões de milhões de pessoas em greve. O famoso ator Jeremy Irons interpreta Rodrigo Borria, que foi o Papa Alexandre VI, e a espinha dorsal da história corruptor do clérigo católico no século XV, em Roma, e os dois mais famosos de seus sete filhos, César e Lucrécia. Produção para a TV tem sido criticada por erros históricos e imperfeições, mas o importante é saber o que eles sempre foram à escena do clérigo católico, e realmente tudo que é exibido na tela pequena é atemporal. Exatamente como era no século III, o XVI, no XXI. Poder, dinheiro, corrupção, degeneráveis sexuais, envenenamento, etc. Lembre-se que embora a TV possa idealizar ou torna ir real uma situação, Alexandre VI existiu, e a história tem comprovado só poucos. E agora, as notícias do site Pofo Chico. Neymar pede, e Galisteu publica foto com os dois curtindo o carnaval baiano. O craque santista esteve em Salvador e adorou a fomia. O craque santista Neymar esteve em Salvador curtindo o carnaval na madrugada desta segunda, e se encontrou com a apresentadora Adriane Galisteu. Para aguardar o momento, os dois tiraram fotos com a loura dando um beijinho no rosto do jogador. De folga, o atleta aproveitou bastante a regalia do mundo VIP e se acabou de pular e dançar no camarote. Pelo Twitter, Neymar cobrou Adriane, que ainda não havia postado a foto. Cadê a nossa foto? Escreveu a Jóia do Futebol Brasileiro. Ligado em tudo o que rola na internet, Galisteu tem um retorno rapidamente e publicou a imagem. Pra você, respondeu. Além de apresentar o carnaval baiano pela band, Bruy posta tudo o que rola nos bastidores da folia nas redes sociais. Sorte dos seus seguidores. Marcelo Faria beija muito em Salvador. O carnaval está curtindo a folia na capital baiana. Marcelo Faria beijou muito neste carnaval. Na noite de segunda, o ator foi flagrado no maior climão com a mulher, Camila Lutiola, no camarote de Salvador. Um dos destaques da folia na capital baiana. O casal que trocou alianças em julho de 2010, no Rio de Janeiro, é pai de Filipa, de um ano de vida. Faria está no elenco de Amor, Eterno Amor, trama de Elizabeth Jean, e que tem estreia prevista para o dia 5 de março. Aliás, 5 de março, vai ser a nova data de estreia da Jovem Punk no Rio de Janeiro, dos 102,9. É vergonha. Vestida de indiana, Aline Rosa, em mais um dia de folia na Bahia. Ela comanda mais um dia de festa à frente da banda Cheio de Amor. Aline Rosa abriu seu camarim e mostrou sua preparação para mais um dia do Carnaval Salvador, na tarde desta segunda-feira. A vocalista da banda Cheio de Amor, em seguida, subiu no trio elétrico para editar os pulhões do bloco cheio na avenida. Seguindo a temática, que adorou este ano, a Bela usou um vestido de renda na cor nude, curtíssimo na frente e com a cabeça coberta por um delas. A festa da banda Cheio de Amor terminou ontem, com um bloco cheio no circuito Barra Ondine. Jennifer Lopez, desde o Brasil, do ano de Carnaval. Estrela só confiou o primeiro dia de desfile das escolas de samba do Grupo Especial do Rio. Na noite de segunda-feira, enquanto artistas e personalidades anônimas confiaram no segundo dia de desfile das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro, Jennifer Lopez deixava o hotel Flazano rumo aos Estados Unidos. Acompanhado do namorado, o bailarino Casper Smart, e de integrantes de sua equipe, ela seguiu rapidamente para o aeroporto, protegida pela mesma equipe de segurança, que a levou ao samba. J.Lo ter recebido um cachê de 2 milhões de dólares a ser a estrela do Camarote da Brahma na noite de domingo, no Carnaval Kaioka. A estrela gravou um comercial em que arrisca algumas palavras em português e mostra seu gingado, Inclusive, uma dessas palavras em português, ela falou no comercial da Brahma, né? Ziggidum, só que ela se complicou, ela falou Ziggidum, e depois falou Popozuda, né? E depois falou, hi, Joaquim Guilherme, hi! E depois ela falou, tô dentro, pagotinho. Essa de Jennifer Lopez é o mal barato, viu? E ela dançando, hein? Dançou mais ou menos, mas enfim... Mas pelo menos destilou seu charme no comercial da Brahma. Sapucando, né? É isso aí. Vamos sapucar. Sapuca aí. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, Jornal X de Notícias. Até o fim, Fergie chega ao Camarote de Vassa, nossa, sapuca aí. A cantora acompanhou o segundo dia do desfile das escolas cariocas. Ao contrário de Jennifer Lopez, que já foi embora do Brasil, Fergie fez questão de voltar à Marquês Sapuca aí no segundo dia do desfile das escolas do samba do Rio de Janeiro. Sozinha, a cantora norte-americana chegou ao Camarote de Vassa e fez questão de posar para a voz e cumprimentar os candidatos. Bem sorridente e sem o solzinho do sol, Fergie circulou pelo Camarote até achar um bom lugar para acompanhar os desfiles e não perder nenhum detalhe das escolas do samba cariocas. Antes de ir para o Rio de Janeiro, a cantora badalou pelo carro ao país. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, Jornal André Amorim, fica com um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Antes de ir com vocês, é mais fácil. Fui! Muito obrigado pela companhia e pela audiência. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. Obrigado pela companhia e pela audiência.